E no vídeo de hoje pessoal vamos falar um pouco sobre as novas placas do padrão Mercosul que vão passar a ser obrigatórias já a partir do dia 31 deste mês em pessoal finalmente acabou a novela e agora vai ser obrigatório as novas placas com o padrão Mercosul em todos os estados brasileiros e o prazo já atende ao estipulado da resolução número 780 de 2019 do CONTRAN então pessoal vai começar a valer e por isso vamos começar a entender como que funciona o padrão da nova placa a nova placa pessoal vai ser composta com 4 letras e 3 números agora então a gente vai ter 4 letras e 3 números como você pode ver nessa imagem aí né bem diferente da atual que a gente repara que tem no modo atual 3 letras e 4 números a cor de fundo também muda ela vai passar a ser branca e a mudança também ocorre na fonte para poder diferenciar o tipo de veículo vale dizer pessoal vale lembrar que todas as placas vão contar com um código QR que é um código de barras dinâmico aí né o famoso QR Code com números de série e acesso a informações do banco de dados dos fabricantes aí que são estampadores da placa o objetivo disso é controlar a produção, logística, enfim ter um controle muito maior aí sobre o veículo e é importante dizer que a nova placa ela é obrigatória sim mas é obrigatória apenas em caso de primeiro emplacamento ou para aqueles donos de veículos com a placa antiga que vier a mudar de cidade ou unidade federativa né como por exemplo mudança de estado então é assim né primeiro emplacamento tem que fazer com a nova placa mudou de cidade né mudou de município tem que ter a nova placa ou se você mudou aí de estado também tem que ter a nova placa além disso também é obrigatória em casos de roubo, furto, dano ou extravio da placa e nos casos em que haja necessidade de instalação de segunda placa traseira vai ter que também colocar a nova placa com o padrão Mercosul então é isso pessoal esse é o novo padrão de placas de carro aqui no Brasil gostaria que você comentasse o que você achou da nova placa você é a favor ou é a contra você gosta mais desse modelo novo ou do modelo antigo por favor deixa aqui nos comentários que eu quero saber hein e não deixa de se inscrever aqui no canal muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo